Olá meus lindos tudo bem? E vamos de focate a hoje esse pão baixo super delicioso gente este pão vai deixar a sua mesa de natal e ano novo muito mais especial e não é só no ano novo e no natal não é sempre porque esse pão é muito mais muito gostoso mesmo você vai ficar impressionado quando você fizer vamos para o passo a passo a seguir eu vou pedir a você que por favor deixe o like compartilhe nas suas redes sociais e você é novo aqui é a primeira vez que você assiste você está assistindo o canal Rubinha compartilha inscreva-se no canal e vamos para o passo a passo a paz e a proteção de nosso senhor Jesus Cristo a todos vocês vamos começar preparando a nossa esponja com água morna como sempre açúcar e o fermento biológico seco eu sempre uso flashma para quem pergunta e aí está esta farinha que eu procurei fazer em casa porque eu sei que muitas pessoas não encontram trigo sarraceno grão de bico está aí a farinha de feijão branco que você vai bater bem no seu liquidificador bata bata bem ou no seu multiprocessador e você vai peneirar ela tem que ficar assim bem fininha você peneira depois que peneira coloca no liquidificador de novo e bata novamente e torne peneirar você terá a farinha de feijão branco que ajuda a reduzir o colesterol a emagrecer por ser rica em fazeolamina uma proteína que diminui a digestão e absorção de carboidratos no intestino o que faz com que menos calorias sejam absorvidas e que menos gordura seja produzida então faça em casa sua farinha de feijão branco faça em quantidades pequenas vá fazendo sempre que precisar utilizar uma receita e vocês estão vendo aí eu dou batidinhas chegou na medida correta aí 200 gramas é na parte de farinha do copo medidor 200 gramas de amido de amido de milho lá na frente eu coloquei 60 gramas de farinha de feijão branco vejo aí parte de farinha deu batidinha chegou na medida correta você coloca no bol as farinhas vejam aí coloquei no bol e depois eu vou acrescentar os outros ingredientes olha aí 30 gramas de polvilho doce vejam aí a medida medida em cima do 25 são 30 gramas não utilize a balança na receita está medindo com copo medidor você encontra esse copo medidor facilmente então utilize o copo medidor se não vai dar diferença vai dobrar a quantidade de farinha e vocês estão vendo aí a farinha de linhaça que você não vai utilizar o copicilho a farinha de linhaça olha veja bem a medida das colheres se é na medida ou se é um pouco cheia você viu adicionei o sal e nossa esponja já estava pronta acrescentei a esponja acrescentei o ovo um ovo este ovo eu coloquei no copo medidor deu 50 ml para você saber rubinha o ovo é grande é médio é pequeno 50 ml e vocês viram aí que eu adicionei também o azeite de oliva três colheres de sopa de azeite de oliva ou três colheres de sopa de banha de porco derretida ou três colheres de sopa de óleo de coco e vamos bater bem como vocês estão vendo aí e a seguir vamos adicionar a goma xantana que nesta receita é só uma colher de chá e se você não tiver goma xantana e tiver o piscilho você pode acrescentar o piscilho porque esta massa não será trabalhada com as mãos então você pode sim nesta massa aí utilizar o piscilho no lugar da goma xantana e vejam aí estamos batendo novamente rubinha eu não tenho batedeira você bata com uma colher de pau só é bater bastante para incorporar os ingredientes e vamos adicionar agora uma colher de chá de fermento químico é isso mesmo fermento químico para bolo porque o fermento químico para bolo porque ele deixa a massa mais leve essa massa só leva um ovo e ele deixa a massa muito mais leve e você vai untar bem o refratário de vidro este é retangular e vai espalhar a massa bem depois com as mãos úmidas você molha as mãos e vai espalhando com as mãos para que fique toda retinha sua massa e você vai utilizar para decorar o que você gosta de consumir se for para comercializar o que seu cliente gosta de consumir inclusive você pode até utilizar flores comestíveis só é você dá um google e ver as espécies de flores comestíveis se você encontrar aí na sua região você pode utilizar também e você pode fazer qualquer desenho até mesmo Pinheiro que é um tema bem natalino tenho certeza que você vai utilizar sua criatividade e que vai ficar muito lindo e antes de decorar vocês vão regar com uma colher de sopa e meia de azeite de oliva e vão afundar com os dedos a massa isso aí vai fazer com que a massa fique com aqueles buraquinhos e o azeite também vai deixar sua massa com sabor todo especial gente é muito gostosa eu deixei esse pão crescer 60 minutos você quando estiver faltando 20 minutos você vai pré-aquecer o seu forno no máximo máximo de limite do seu forno esta massa assa muito rápido fiquem de olho porque em torno de 10 mais 12 eu acho que não chega nem a 15 minutos porque o forno deve estar bem quente e aí você vai ficar de olho você vai sentir o cheiro e depois que eu retirei do forno ele não estava muito dourado eu peguei um pouco de curcuma passei com pincel vocês viram lá no início que o meu está com uma cor muito bonita e eu fiz o céu com corante mais comestível líquido na cor azul o corante e o açafrão foi depois de assado vocês vão ver aí que eu vou fazer tipo uma terra com cacau em pó antes de assar eu vou colocar embaixo e eu espero que vocês gostem vocês podem fazer a decoração que vocês quiserem esta decoração minha como eu amo tudo que eu coloquei aí ficou muito gostoso a massa super saborosa quem experimentar não vai dizer que este pão aí não contém glúten as quantidades dos ingredientes dessa receita vai ficar na descrição do vídeo você clica ao lado direito do título do vídeo em uma setinha para baixo vai abrir você vai clicar também em ler mais vai encontrar as quantidades dos ingredientes e também links que eu deixo para outras receitas espero que vocês tenham gostado desse vídeo por favor não saiam sem o like até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau